Águas, capítulo número 2, Águas dos Apóstolos Fiziam o pregador do Evangelho em seu coração E perguntaram a Pedro e os demais apóstolos O que faremos, varões e irmãs? E disse-lhe Pedro Arrependei-vos em cada um de vós Seja batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados e recebereis o dão do Espírito Santo Porque a promessa vós diz respeito na igreja Está fraco Um, dois, três, porque é a promessa desrespeito Um, dois, três Um, dois, três Se assente adorando o nome do Senhor A próxima promessa o Senhor Já não quero Ah, meu Deus do céu Eu vou começar a falar, irmãs, de Deus que eu vou dizer Uma coisa que é muito importante Se eu adoro a Deus, eu não vou Se eu adoro a Deus, eu morri nos fomos O que é isso, pastor? Para pegarmos Chegando um monte Os seus discípulos perguntam Senhor, restaurarás tu, nesses tempos, o rei de Israel E dizendo-lhe Não pertence a vós Saber Nem vês da terra Desculpa o que eu vou dizer Quem não gosta de Bíblia Quem não gosta de Bíblia Não pode ser externo Quem não gosta de Bíblia Não vai entender E compreender Que a palavra é poderosa Para retarguir Corrigir Corrigir Exaltar 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 O que é Jesus De Nazaré O filho de Jesus O filho de Maria Não é caderno só Ele também é Deus Não é Deus Não é Deus Só quem tá entendendo Por favor a samaritana ele diz se tu beberes da água que te der tu não nos deras o poço é profundo sobre a sua vida irás pregar mais do que eu irás ter um sã maior do que a minha vida a 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